Boa tarde, mais uma nova geração de treinamento que eu vou fazer aos meus pássaros. Aqui eu vou deixar dois copinhos com lavas, que é para ver se o safado do pássaro preto baianil, ele pega esse copo e vira essa lava como se fosse um copo de cachaça. Você já imaginou? Ele não faz isso, lógico, mas ele vai virar um copo, vai bagunçar, se caso ele tenha até aqui, mas ele é muito relaxado. Não estou com confiança de que ele venha aqui mesmo, mas vamos ver o que ele vai lhe dizer. Vou ficar com essa assuntura aqui, que vai chamar a atenção dele, ele está vendo, eu vou abrir a porta da Caiola para facilitar a visita dele logo lá. E ele é um pássaro muito relaxado. Como ele já está acostumado com esse procedimento, vamos ver o que ele vai dizer agora. A dona Galo aqui, ele já se prontifica, já desceu lá, o erro dele está saindo primeiro, isso é sinal que ele já quer sair. Já saiu, o moleque é safado. Agora ele vai esperar a passeio ali. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, safado. Vem, safado, vem. Só para ficar em cima do hotel, eu não gosto de pôr no chute assim. Vem, vem a fumaça. Vem, vai dar um pôr no meio, que ele deixa ativista. Vem, vai dar um pássaro preto para fazer isso. Isso é pássaro preto filhote, que faz essas reações. A cega é uma reprodutora, mas ele não corre. Está ficando, está provocando. Lá vai ele. Pega. Para jogar, hein. Pega. Não é para provoar. Para jogar, eu joguei no telhado, ele foi comer dentro da garola, caiu no telhado e ele não viu. Toma uma fumaça. Para isso, é. Um pouco de fumaça. Olha, filha. Pega. Aí. Aí ele pega a garola e pega também, vai ser o jeito. Aí, ele foi lá. Você vai lá, porque? O que ele faz? Ela que está pedindo o galo agora, tá vendo? Ela que está pedindo o galo agora, como ele não cobre, ele não cobre o pássaro preto novo, não está preparado para essa situação, o que é que acontece? Ela, ele, é quem faz essas manias. Toma. Toma aqui, pega aqui. Olha. 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 Eu vou ter que jogar daqui para ver se ela vai buscar, ela está procurando o galo no chão. Pega. Aí, ela vai descer e pegar no chão. Ele provocando. Vai apontar o galo nele. Pega. Pega. Já vai, barilhinho. Aí. Caiu, barilhinho. A melhor forma para ele jogar. Uma lá. Já ele desce, de palma na mão. Aí, vai dar uma peça ainda agora. Olha lá. Pega. Bateu na porta de vidro. Quase se esmagou. Uma força que eu joguei. Aí, preto. Olha. Pega. Viu? Por cima da garola. Sai para ele. Tá vendo? Tá vendo? Na sua garola. Vai afumada. Aí, eu vou ter uma garola dela. As lágrimas, a grana, ela é pesada. Vou fazer assim, mas de pé. Toma. Pega. Até que ele. Pega agora. Assim que está mais perto. Pega. Pega, cachorro. Pega. Pega. Eu estou tentando. Eu estou tentando ver se você está aí. Pega. Tem lava no chão. Caiu. Caiu lá. Olha. Tem lava caindo. Pega. Pega. Tem lava. Pega. A gente vai sentar na planta, lá de uma mulher, meio safado, não é? Não vai deixar se cagar, não vai subir, aí agora vai ficar chamando. Marlin, cuidado para a planta aberta, para a gente descer. Eu pensei que você tinha sumido, você me enganou. Onde está? Na janela, lá. Pega, Pedro. Pega, tá? Um. Fala. Um. Vem. Busca. Não vai rolar aqui, né? Pega. Fala. Fala. Isso é uma coisa linda. Então, gente, vocês têm que estar com os casais de Pássaro Preto de vocês lá no amanhã do Caia. Tem que estar acasalado. Entendeu? Todos eles. Acredito que tu vai fazer isso comigo agora, a televisão. Maqui, tu emra inicio. Quando ele iniciou o sistema. Mas ficou sem sinal agora. Ah, voltou. Eu vou botar os copos lá dentro, para ver que a Ana não vai beber o seu copo, hein? Repara que eles bebem e ele mesmo faz a bagunça. A Ana fez outra vez o copo que já descobriu, não tem nada. Aí, é isso aqui, deixa eu esclarei aquele ambiente, que é para ele aproximar também. Isso eu vou postar um vídeo e ir analisando os vídeos que estou enviando aqui. Enquanto isso, aproveito e virar para o senhor. Estou gravando agora no momento, para dar uma assistência para os pássaros. Eu queria pegar uma arremessada, mas não foi. Está alavando já o pote lá e vai ir ao pote nesse tanto. Ele tem que ir ao vivo. Olha só. Olha como é que o ganando age. Ele pegou, já catou a larva e jogou fora. Olha a outra vez. Vejo que está comendo bem. São relaxadas. Eu não mando essas armas. Olha só. Olha só. Ele já virou o pote. Olha a preta. Olha a preta velhaca, entendeu? Olha a preta velhaca. Olha a preta velhaca. Olha a preta velhaca. Vocês têm que fazer isso. Se você tiver, é o frontal. Ela é doida para sentar ali. Ela foi para sentar na orquídea, mas ela ainda está com medo. ela foi para sentar para sentar. Eu quero aquela sede. Olha, olha. Ela vai também. Ela vai aprender. Ela vai aprender a lá. Esse cachorro. Vai safado, vai. Vai lá, vai. Olha a mulher. Safado. Vou deixar o centro de Bahia cheio, vou deixar aqui, se vocês irem buscar, desperta aqui. Vou ver se eu consigo pegar a câmera para sair de lado, para que você perceba a diferença. Olha só, olha onde ela está, na janela. Eu queria que ela viesse para a Orquídea, que é melhor para vir fotografar. Eu aproveito e gravo o vídeo e fotografo as fotos em tamanho menor, entendeu? Vou poder postar nas páginas aí. Pronto, olha lá. Agora eu já vi, olha. Amigos, brincas, voa, roboa, reboa, faz o que quiser. Agora, essa chegada na árvore é que é invocada. Eu quero que ele vá lá. Ela já sabe onde ir. Ele não está acostumado lá. Vai, 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 safado. O safado quase veio na minha mão. Vai, safado. Vai, vai. Ele quer enganar. Olha o que ele vai fazer, se escondendo de mim, olha. Olha o palco preto, safado. Fui lá para cima. Nossa. É, velho. Bateu lá no chão, olha. Para cá, velho. Não vou atrás dele, não. Vem, preto. Eu cortei o assunto, já parei o que tinha que fazer. Já não lembro mais. Agora eu vou ficar sem o argumento para poder voltar no assunto. Mas eu volto já. Deixa eu fotografar ela. O preto arrangou. Isso é observações que vocês, criadores, têm que fazer. Quando você estiver com suas aves prontas para reprodução, vocês vão saber o que fazer com eles. Venha para eles. Porque eu falo o seguinte, gente. Se vocês não juntarem agora, eles não vão ter tempo de entrar na metagorfose, de preparação. Tudo isso precisa de um tempo. Você sabe disso. Todos os pássaros para se acasalar. Eles precisam se comunicar na sua forma habitual. Isso ali, ela tem paciente que ela está procurando as vargas que eu botei ali e procurando o passeio dela. Como ele está lá em cima, no chão, ele está cansado, eu vou fazer ele descer. Aí, ela está indo uma gaiola na outra, sem saber qual é a reação. Então, voltando ao que estavam falando, eu vou fazer um novo vídeo com eles aqui de novo. Eu não sei se você olhou com isso. Eu não sei se eu que eu quero que você tenha um novo vídeo e a remissão da minha própria direção.